Pra você cantar com nós essa noite, levou o nome do Senhor Jesus, pensa, pensa que o cara mais bonito ainda, vamo lá Sempre tem uma saída, longe da pistola, longe da farinha, Zé Tu tá pensando, aqui o papé é reto, longe dos parceiros que estão, no veneno E na esquina, nadando contra o vento, quantos de menor já se viu, só sentar o dedo Por ponto e por dinheiro, olha só, por causa do papel, te deixou na pior, é Já enterrei uma pá desse modelo, irmão mata irmão, aqui é desse jeito, certo? Pode ser que um dia se arrependa, mas enquanto isso houve aqui, me entenda Eu vou orando a Deus, peço que ele ajude, olha aqui pra baixo, pros manos, não se ilude E o cagueta, que vai ficar pequeno, se aceitar a Cristo, novo homem, veremos E vai mudar de vida, uma nova criatura, eu vou dizer parceiro, com gris a criatura E sempre tem uma saída, lembro dos bandidos, do mundo traz a profecia Ex-bandido, ex-presidiário, hoje tá na fé, quase missionário Com Cristo, e os milagres acontecem, lembra lá de Lázaro? E rei Davi, mais um herói da Bíblia, tu quer sobreviver? Eu te mostro uma saída Há tempos, a palavra é pregada, cê vai subir com Cristo, ou cê vai? E sempre tem uma saída, dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus, e mudar de vida E sempre tem uma saída, dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus, e mudar de vida Os manos que sofreram o crime, e correram correr pelo errado Tentar a soja desaflipou o ladrão Nem tentando O ser humano cava a própria cobre por lá dentro Muitos dos parceiros já sabem que perderam Pormigalhas por baladas Muito no escuro Lá embaixo do inferno na prisão Realidade nua e crua Direto da favela Os mano perde a vida por saquinho de pedra É desse jeito, assim que acontece P.A. Aparecida Vários manos padecem Escravos do diabo Vem dali os mais temidos Quem fere com ferro Com ferro será ferido Na calma, na fé não perde a calma Convite pro veneno assassino Que mata por nada E o diabo não tem pinta de vacana Nos pratos o convite quer te ver E sempre tem E sempre tem Abre seu coração pra Deus E mudar de vida Sempre tem uma saída Pros mano da vida bandida Abre seu coração pra Deus E mudar de vida E sempre tem E sempre tem Abre seu coração pra Deus E mudar de vida E sempre tem uma saída Pros mano da vida bandida Abre seu coração pra Deus Abre seu coração pra Deus E mudar de vida E sempre tem uma saída Que dá valor na vida Que dá valor na vida muito pra viver Mas com a mente positiva Abre seu coração pra Deus Me livre do laço da morte Tudo que tem de ruim nesse mundo Falta de mim Cê é fazer ti Eu vou ser feliz nesse mundo E não dá presta Pro inimigo da entrada Ele destrói Forrói Vai roubar sua alma Na trairagem Nos coxichos Te oprime Desvia seu carinho Te oferece o crime E no começo É muita grana É muita droga É muito feio Se vendeu de corpo e alma Vai morar com ele mesmo É impressionante A força que meu pai opera Te tira do abismo Do fundo do corpo É Jesus ouvi Sempre tem uma saída Pros manos da vida bandida Abre seu coração pra Deus E mudar de vida E sempre tem uma saída Pros manos da vida bandida Abre seu coração pra Deus E mudar de vida Sempre tem uma saída Sempre tem uma saída Pros manos da vida bandida Abre seu coração pra Deus E mudar de vida daqui